Legendas por TIAGO ANDERSON Hoje tivemos um anúncio, pois é, novos episódios estão em produção, então se você gostou da série, se prepare, porque novos episódios estão chegando. Ainda não temos uma estimativa de quando necessariamente esses episódios vão chegar, mas provavelmente será Netflix, tá? Então vamos ficar aqui de dedos cruzados, porque muito em breve deve estar rolando aí mais um Pokémon Concert. E agora vamos para Nintendo Direct. Pois é, Nintendo Direct Partner Showcase foi anunciado para o dia 21 de fevereiro, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Como se trata de uma apresentação de títulos de editoras parceiras, pode ser que não tenha absolutamente nada de Pokémon aqui. E a minha aposta é que não tenha mesmo. Foi dito que existe a possibilidade da Game Freak acabar pintando por aqui, mas com outro jogo. A gente não pode esquecer que a Game Freak vem trabalhando em um novo game. Então, possivelmente, pode ser algum trailer referente a esse novo game que a Game Freak esteja aí trabalhando, mas que não tem nada a ver com Pokémon. A minha aposta para Pokémon está completamente jogada aí para o Pokémon Presents, que ainda não foi anunciado, mas espero anúncio ainda essa semana para o Pokémon Presents. Caso não aconteça, acho que bem travando ali, né, na trave mesmo, no comecinho da semana que vem. Mas a minha aposta está para essa semana ainda também o anúncio do Pokémon Presents, que deve rolar depois, na semana seguinte. Então, cruzando os dedos aqui. Lembrando que esse Nintendo Direct vai ao ar no dia 21 de fevereiro, às 11 horas da manhã, aqui no Brasil, tá bom? Bom, bora lá então conversar sobre alguns rumores que estão surgindo. Na verdade, assim, eu vou ser muito categórico aqui com vocês em respeito de rumores. Alguns rumores vêm surgindo, sim, no 4chan, etc. Algumas imagens como essas, que vocês estão vendo aí na tela, estão surgindo. Algumas eu chuto que são recriações de coisas que já existem, como do próprio BDSP. E a gente consegue ver, por exemplo, o N rebaixado, né, como foi o caso da Cynthia, etc. Mas as minhas apostas é que todos esses rumores não passam de uma pataquada. Eu acho que atualmente a única coisa que nós temos, assim, vamos dizer assim, certeira, é relação ao que foi dito do Hitler há um tempo atrás. Que, provavelmente, a gente estaria nos direcionando, de alguma forma, para alguma coisa relacionada ao nova. Então, talvez, é o que a gente pode esperar. E por isso que tantos rumores ficam girando em torno disso. Porque quando a gente tem alguma coisa certeira para mirar, é fácil ficar criando e replicando diversos rumores. Mas, para mim, a gente sabe quando aquele rumor, ele tem algo a mais. Por quê? Porque ele já tem uma base de coisas que foram confirmadas. Alguns leakers que tem, né, a gente sabe que tem uma reputação no sentido de sempre entregar informações precisas. Que é o caso do Hitler, mesmo ele trazendo algumas coisas que, às vezes, a gente pode ficar um pouco confuso. Ele é o que se mostrou há muito tempo, já, que tem mais informações em mãos. Então, no momento, eu acho que a gente pode esperar, talvez, alguma coisa referente ao nova. Mas, para todo o Pokémon Presence em si, que pode acabar surgindo muito em breve, os anúncios que eu mais estou aqui, né, na expectativa, é um collection da saga dos jogos clássicos para o Nintendo Switch e também algo relacionado aí ao nova. Todo o resto, eu acho que sempre vai ficar, talvez, pingando naquilo que a gente já imagina, né? Coisas para o Pokémon GO, coisas para o Pokémon Unite, etc. Mas, também fico na expectativa de, quem sabe, eles ressuscitarem algumas franquias que já não estamos acompanhando há um bom tempo, né? Como o Pokémon Ranger, que seria muito legal acabar aparecendo. Ou, até mesmo, um Pokémon Mystery Dungeon, que existe uma fanbase grande e sólida do Pokémon Mystery Dungeon. E, talvez, o pessoal esteja aí cruzando os dedos para, quem sabe, um Mystery Dungeon acabar surgindo. Então, essas são as minhas apostas. Quero saber de vocês. E, para começar já, Scarlet Violet, o mangá Pokémon Special. A edição de Scarlet Violet chega no dia 28 de fevereiro no Japão. Então, dando abertura aí já para o Pokémon Day, né? Muito legal. E essa é a capa que vocês estão vendo aí na tela. Um forte abraço. Hoje o plantão é bem rapidinho. Mas, para passar essas informações para vocês. E, sim, Pokémon Concert. Novos episódios. Eu estou muito, muito afim de ver mais e mais episódios dessa saga. É muito legal. Um forte abraço. A gente se vê logo, logo. Fui. Um forte abraço.